olá amigos mais uma vez aqui na chacra gente hoje eu vim mostrar pra vocês aqui nem mostrar eu vim aqui pra responder os amigos cliente aqui que pergunta muito sobre pitaia então eu vim aqui pra responder então amigos aqui vocês podem ver eu fiz esse plantio aqui na beirada do lago aqui ó só tem variedade top aqui ó é assunta 5 é é orange g1 essa daqui é um enxerto da orange g1 gente olha como é que tá bonita ó ó tá subindo se marcar bobeira vai parar lá no morão lá em cima outro galho dela aqui então aqui só tem enxertada a assunta 5 assunta 5 lembrando que assunta 5 é uma pitaia da variedade de flor vermelha uma flor rosada muito bonita é essa daqui ó amarela essa daqui é amazonas que é uma espécie de amarela de amarela com espinho que é uma pitaia muito top muito nova aqui também no brasil essa daí é todo mundo conhece a variegate né da caldoide amarela e verde essa daqui também essa daqui é outra assunta 5 que ela também é outro assunto 5 algumas assuntas 5 daqui eu acho que eu vou trocar porque tem muita assunta 5 muito costado na outra e lembrando que essa assunta 5 gente cresce muito engrossa muito os caldoides dela como é que é bonitão então mas respondendo a pergunta muito amigo perguntando reinaldo porque que pitaia enxertada aí ó que tudo enxertada ó tudo enxertada porque que pitaia enxertada é muda de pitaia enxertada é mais barato do que uma muda de pitaia na estaca um pé franco então gente porque que é mais barato porque você pega aqui uma um pouquinho a orange g1 é uma pitaia que é muito nova que ainda assim tá um preço bem salgado uma estaca dela lembrando que a estaca dela é uns 40 centímetros né de 30 a 40 centímetros lembrando também que no caso da orange g1 ela não enraíza de jeito nenhum então tem que ser enxertada mesmo você tem que ou você compra uma estaca e você mesmo faz um enxerto então respondendo a pergunta porque que ela enxertada geralmente é mais barato do que uma estaca gente porque é mais barato porque com a estaca de 30 a 40 centímetros você faz vários enxertos desse tamanho aqui gente ó olha o tamanho desse enxerto da orange g1 é um enxerto com três gemas só uma brotou então é um pedacinho de cinco centímetros que é isso aqui cinco centímetros dá menos de um dedo de um dedo indicador menos de um dedo indicador então o que acontece por isso que é mais barato você tá comprando um cavalo da branca geralmente é enraizado e com um pedacinho dessa da variedade que você quer em cima aqui então por isso que é mais barato a gente pega um estaca aqui de de 30 a 40 centímetros a gente faz mais ou menos aí uns 10 enxerto desse então tem que ser mais barato por isso que eu acho que a única variedade única variedade de frutos que a ela enxertada é mais barato do que do que o pé franco ela sem sentar enxertada uma estaca é a pitaia a pitaia enxertada geralmente ela é mais barata a muda é mais barata do que o do que um cadróide dela só que é que tem aquele porém também né a gente também só enxerta também gente a gente já tem enxertado aqui para vender essas mais rara depois que a gente começa a ter muita estaca da pitaia é preferível baixar um pouco o preço do cadróide você vender do que você fazer um enxerto porque a gente que vive na correria aqui no plantio eu geraldin e outros vários produtores dá trabalho ficar fazendo enxerto para você fazer um dois enxertos não dá trabalho mas a gente que vive aqui na correria dá muito trabalho então a gente prefere depois que a gente tem bastante enxerto a gente prefere não vender enxertada a gente vende um pedacinho de medir vende lá de 30 a 40 centímetros que é uma estaca e dá dica para o cliente fazer o próprio enxerto ok galera então tá aí explicado aí porque que a muda de pitaia enxertada é mais barata do que uma estaca da mesma variedade ok quem não é inscrito no canal gente se inscreva aí dá um like para a gente aí comente aí nos comentários aqui e quem tiver interesse em muda de pitaia tanto enxertada quanto de estaca entra em contato com a gente aí ok meu nome está aqui na descrição do vídeo e aparecendo aqui durante o vídeo aqui em alguns momentos ok um abraço até mais